MISTA COCA MISTA COCA De mal a esta cena DOOM INOTA MAN EISH OK OK EISH EISH DOOM INOTA MAN É o MISTA FOFO EISH E o ARDILIS MADIL DE CONJO VAMO LÁ VAMO LÁ EISH MAIS VELICIDADE OK EISH MAIS VELICIDADE EISH MAIS VELICIDADE OK EISH Pisa mais fundo, acelera mais Mete quinta mudança, acelera mais Mete pressão, dá-me mais gaste Não tá a ver o que o motor está a pedir mais E quando pede mais, tens de dar bem Dar bem bem, mas bem bem Eu já puse sim Acelera-la! Mito 360, acelera-la! Na velocidade, sim Que é velocidade, sim Bomba na velocidade, sim É velocidade, sim Na velocidade, sim Que é velocidade, sim Bomba na velocidade, sim É velocidade, sim EISH EISH MAIS VELICIDADE OK EISH 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 MAIS VELICIDADE EISH MAIS VELICIDADE Aumenta mais 60 não Aumenta mais Não trava não Acelera mais Acelera mais Acelera mais Aumenta a velocidade Você tem capacidade Você tem capacidade Não poupa velocidade Acelera mais Na velocidade, sim Que é velocidade, sim Bomba na velocidade, sim É velocidade, sim Na velocidade, sim Que é velocidade, sim Bomba na velocidade, sim É velocidade, sim Mais felicidade Mais felicidade Ei, 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 mais velocidade Ei, 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 mais velocidade Ei, 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 mais velocidade Ei, 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 mais velocidade Mais velocidade